Nesse vídeo eu vou corrigir a prova de escrevente técnico-judiciário, corrigir as questões de informática. Essa prova foi aplicada no dia 2 de julho de 2023, Banca Vunesp, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Silvio Bononi, professor de informática para concursos há mais de 16 ou quase 17 anos, tudo bem? E eu vou corrigir com vocês as questões de informática, vamos lá? Então, seguindo aqui a nossa, essa foi a prova, tá? Só mostrar aqui, essa foi a prova que eu, essa é a prova que eu vou corrigir aqui, tudo bem? Então, vamos lá para as questões, e a primeira questão diz o seguinte, questão sobre o Windows aí, tudo bem? Em sua configuração original, um usuário está com a pasta C2.temp aberta no explorador de arquivos ou no Windows Explorer. Também em sua configuração original, que contém apenas um arquivo chamado controle.txt, que é esse aqui, o arquivo, o nome dele aqui, tudo bem? A data de modificação, o tipo e o tamanho que a gente tem aqui. Muito bem, aí ele diz aqui, ó, esse arquivo, esse usuário, perdão, pressionou a tecla Ctrl Z, que é o desfazer, né? E o explorador de arquivos passou a exibir na mesma pasta apenas o arquivo projeto.txt, conforme a imagem a seguir. Então, ele tinha esse arquivo aqui, legal, o cara pressionou Ctrl Z, que é o desfazer, e aí ele passou a apresentar esse nome aqui, tudo bem? E aí ele fala, assinale a alternativa correta. O arquivo projeto.txt havia sido renomeado para controle. Verdadeiro, está aqui o nosso gabarito da questão. Porque se eu mudei o nome de um arquivo sem querer e pressionei Ctrl Z, eu desfiz a última alteração, que é o que o atalho Ctrl Z faz. Então, ele desfez o nome que ele mudou. Então, se ele de controle passou a apresentar projeto, quer dizer que esse era o nome anterior. Então, ele voltou a ação ali. Então, o gabarito aí fica sendo correto letra A, tudo bem? Legal que o Ctrl Z, é importante saber, que ele não vai funcionar somente para o Word, Excel. Ele funciona dentro do Windows também, né? Como desfazer. Às vezes você mandou um item para a lixeira, pressionou Delete, mandou para a lixeira. Ctrl Z vai desfazer essa última ação, vai retornar o item para o local original. Tá bom? Então, aqui o gabarito já fica sendo esse aqui. Vamos lá para a questão de número 2. Diz ali, ó. Questão de número 2, fala em uma pasta com Windows 11. Aqui eu só, na verdade eu renomeei, né? Os números das questões, tá? Mas está na mesma ordem que está lá na prova. Em uma pasta do Windows 11, em sua configuração original, existem quatro arquivos chamados. Arquivo 1.txt, arquivo 2.txt, arquivo 3, arquivo 4. Legal. Todos os arquivos aí do bloco de notas. Um usuário selecionou o arquivo 1.txt apenas, pressionou Ctrl C e em seguida selecionou o arquivo Ctrl 2.txt apenas e pressionou Ctrl C. Legal? Então ele pressionou 1, Ctrl C. Após selecionar, após isso, ele selecionou o arquivo 3.txt e pressionou Ctrl X, que é recortar. Finalmente, selecionou o arquivo 4.txt e pressionou Ctrl X, que é recortar. Assinale a alternativa que indica quais ou qual arquivo, né? Os arquivos vão ser colados em uma outra pasta vazia ao pressionar o Ctrl V, considerando que o usuário tem todas as permissões no computador. O que acontece aqui, pessoal? Quando você copia ou recorta arquivos em sequência sem colar eles, ele vai sobrepondo dentro da área de transferência. A área de transferência é a parte da memória, por exemplo, eu copiei o arquivo A, Ctrl C, ele foi para a área de transferência. Ele vai ficar ali na área de transferência. Legal. Até que eu cole ele em alguma outra pasta. Quando, né? Então, por exemplo, aqui, a gente pode pensar mais ou menos assim, ó. Fica até melhor para vocês entenderem. Podemos pensar isso aqui, a área de transferência. Ele pegou e copiou o arquivo 1. O arquivo 1 foi para a área de transferência. Fica lá até que eu vou colar ele em algum lugar. Quando eu peguei e colei, copiei ou recortei o arquivo 2, ele sobrepôs aqui na área de transferência. Agora tem o arquivo 2. Como o arquivo 4 foi o último arquivo que ele colocou lá, recortou, no caso, né? Então, quem ficou na área de transferência aqui foi o arquivo 4, que ele foi sobrepondo. É o Ctrl C ou Ctrl X vai colar o último que está sendo copiado ou recortado, no caso, né? Então, quando ele foi colar aqui, ele colou somente o arquivo 4, tudo bem? Então, o gabarito aqui, letra B, somente o arquivo 4.txt foi colado porque ele foi sobrepondo os itens ali, tá bom? Então, isso que aconteceu. Foi sobrepondo o 1, depois o 2, o 3, por último ficou o 4. Qual foi o último que ele copiou ou recortou? Tanto faz se ele usasse Ctrl C ou Ctrl X. O último que ficou foi o arquivo 4. Esse é o arquivo que ele, na hora que pressionou o Ctrl V, aqui, né? O Ctrl V de colar foi que ele colou, apenas, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão, a gente tem uma tela do Word aqui. Legal, tem uma tela do Word. Eu acho interessante, né? Ver alguns pontos, ó. Então, ele tem a guia página inicial selecionada. Tudo bem, tá aqui a guia página inicial. Tem também os botões selecionados aqui, ó. Dá pra ver que eles estão selecionados. Negrito, itálico, sublinhado. E o alinhamento que ele tá usando é o alinhamento à esquerda, que também tá selecionado aqui. Tá bom? Isso aqui eu só tô mostrando. Não sei se, né? A gente vai ver o que ele vai perguntar agora. O cursor do mouse está posicionado no final do texto. O cursor do mouse é essa barra aqui, tá? Você vê que ela tá até inclinada por causa do itálico. Tudo bem? Você vê que tá levemente inclinado. Se o usuário clicar nos ícones negrito e itálico e digitar uma palavra, essa palavra estará formatada da seguinte maneira. Olha, pessoal, se eu tenho aqui o negrito, itálico e sublinhado, ele falou que ele desativou o negrito, desativou o itálico, qual a única opção que ficou agora pra continuar o texto? Só o sublinhado, né? Ele desativou os dois. Então, a única opção que vai ficar aqui é o gabarito da letra C, que é o sublinhado apenas, né? Só o sublinhado aqui. Legal? Então, bem tranquilo aqui. Eu gosto da Avunesp. A Avunesp tem essa característica. Você pode ver nas questões, principalmente de Word, até de Windows também, que são situações do cotidiano, na maioria das vezes. Na maioria das questões, são coisas que você usa, né? Que o usuário realmente usa no dia a dia. Então, pra informática, de tudo que eu sempre tô estudando sobre Avunesp, inclusive vou deixar aqui na descrição o meu curso de Avunesp, de questões comentadas de informática da banca Avunesp, exclusivo, né? Um curso que eu tô atualizando ele com as questões mais atualizadas dessa banca, separado por temas, todos os gabaritos comentados em vídeo. E você vai reparar que a Avunesp, ela tem essa característica de ter procedimentos e coisas que a gente usa. Então, eu acho que é muito justo em relação ao usuário, coisas que ele realmente trabalha, tá? Não só aquelas coisas que você nunca vai usar na vida, entendeu? Vamos lá. Então, um usuário criou uma tabela no Word, tabela no Word, né? Em sua configuração original, com uma linha. Então, a tabela tem uma linha e tem duas colunas. Então, a minha tabela tá aqui. Nossa, uma tabelinha bacana. Nossa, então essa tabela minha aqui ficou, na verdade, é uma linha e duas colunas. Essa é a tabela, legal? Tá aqui, ó. Uma linha e duas colunas. Essa é a tabela, tudo bem? Aí ele diz ali, ó. Com o cursor do mouse na primeira célula da tabela, ou seja, aqui, esse usuário digitou A, então ele digitou a letra A e pressionou uma tecla. Depois digitou B e pressionou outra tecla. Legal? Após, digitou C, pressionou outra e finalmente digitou D e pressionou outra. Ao final, a tabela continha três linhas e duas colunas. Legal? Então, vamos lá. O que ele falou? Então, no final, a tabela foi para três linhas. Vou colocar aqui. Três linhas e duas colunas. Então, ele falou aqui, ó. Ele digitou A, pressionou uma tecla. Aí depois ele digitou B, pressionou outra tecla. Depois ele digitou C, né? Que ele fala aqui, ó. Pressionou C e digitou outra tecla. E finalmente D e outra tecla. O que aconteceu, pessoal? Quando que dentro do Word uma tabela cria uma linha automática? Quando você usa a tecla Enter? Não. Quando eu uso a tecla Tab, tá? Quando eu uso Tab, eu vou mudando. Vou colocar o T de Tab aqui. Eu vou mudando de célula para célula. Para essa tabela ter ficado no final com três linhas e duas colunas. Quando ele digitou A, foi para uma outra célula. Digitou B. Quando ele apertou Tab de novo, automaticamente a tabela criou uma nova linha. Tudo bem? Aí ele digitou C, D. Quando ele chegou aqui na letra D, você viu que ele apertou Tab novamente. Quando ele fez isso com o Tab, automaticamente a tabela criou uma nova linha. E aquela linha ficou em branco. Então, no final, a tabela ficou com três linhas e duas colunas. Tudo bem? Então, ele usou em todas as situações aqui a tecla Tab. Porque a tecla Tab vai fazer você navegar de célula em célula. E quando eu aperto, tipo, essa tabela tem duas colunas. Quando eu estou na coluna 2 e apertei o Tab, ele não cria uma nova coluna. Ele cria uma nova linha, no caso, tá? Não é nova coluna, nova linha. Ele mantém a quantidade de colunas, mas cria novas linhas à medida que eu vou apertar a Tab. Se você apertar o Shift, pressionar o Shift mais a tecla Tab, ele vai retornar daí, né? Para você navegar de forma retornando dentro das células, tá bom? Vamos lá, então, gabarito ficou a letra C. Vamos para a questão número 5. Tem-se o seguinte documento editado no Word e sua configuração original. Olha, terceira questão de Word aí na prova. Considerando que as marcas de parágrafo estão ativadas, né? As marcas que são esses símbolos aqui, tudo bem? Isso aqui, ó. Esses símbolos aqui são marcas de parágrafo. Isso aqui também é marca de parágrafo, tá? Tudo isso aqui. Isso aqui também é marca de parágrafo, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é marca de parágrafo. Isso aqui é marca de parágrafo. Tá bom? É... Os números 1 a 5, né? Tudo mais. São apenas referências de linhas, né? Então, ele fala que isso aqui é só referência de linha. Isso aqui, ó. Assinale a alternativa que indica a linha que contém a maior quantidade de espaços em brancos entre as palavras 1 e 2. Pessoal, esse símbolo aqui, que é o marcador de parágrafo, ele mostra quando o usuário pressiona a tecla Tab, tudo bem? Então, vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar melhor usar esse outro símbolo aqui. Vamos lá. Tudo bem? Esse símbolo aqui, ó. Então, aqui ele pressionou Tab uma vez, pressionou Tab outra vez e por aí vai. Quando aparece esse símbolo no final da frase, indica que ele pressionou a tecla Enter. Então, ele chegou aqui, digitou palavra 2, pressionou Enter, foi para a linha 3. Chegou aqui no final, pressionou Enter. Então, eu sei que aqui ele não mudou de linha automaticamente no Word. Não, não mudou automático. O usuário pressionou a tecla Enter para ir para uma nova linha, tá bom? Porque quando ele não mostra esse símbolo no final, indica que ele foi digitando até o final da margem e automaticamente o Word jogou para a nova linha, tá bom? Agora, esse símbolo aqui, quando você ativa os marcadores de parágrafo, que está lá na guia Página Inicial também, e é representada por esse símbolo aqui, você já deve ter visto isso, tá? É lá na guia Página Inicial. Quando você pressiona a tecla de espaço, ele usa esse pontinho aqui que é o marcador. Então, quer dizer que aqui, nessa parte aqui, que eu vou colocar aqui em azul, tá? Nessa partinha azul, ele pressionou uma, duas, três, quatro, cinco vezes a tecla de espaço. Então, é na linha 3, no caso, na linha 3, que ele pressionou a maior quantidade de espaços aqui, tá bom? Na linha 3. Então, quer dizer que ali ele pressionou cinco vezes, não é um símbolo isso daí, é um marcador quando você aperta a tecla de espaço, tá bom? Então, muito atento, muito boa questão, muito bacana para a gente identificar. A gente está muito acostumado só a olhar esse símbolo aqui, mas saber que existem outros símbolos também dentro dos marcadores. É isso aí, para você poder te orientar durante a digitação do seu documento. Vamos lá para a questão de, na próxima questão, né? Que é a questão de Excel agora. Então, a gente tem uma planilha aqui, tem os números e ele usa aqui, ó, uma função com outras funções. Primeiro, o que a função conteC faz? A função conteC é uma função de contar células. É uma função que ela simplesmente vai contar células. Contar células preenchidas, tudo bem? É o que a função conteC faz. E ela vai fazer, você vai ter um intervalo, você vai colocar um intervalo e ela só vai contar as células preenchidas que atenderem uma condição, tá bom? Uma condição. Então, esse C aqui, ele quer dizer uma condição. Por exemplo, conta as células preenchidas que o número é maior do que 5. Então, eu quero saber quantas células tem preenchidas que o número é maior do que 5. Conta as células que estão preenchidas com valores ou com uma palavra, enfim. Eu uso o conteC, um exemplo, se eu coloco aqui, ó, até colocar aqui, ó, se eu coloco assim, ó, deixa eu colocar um exemplo bem prático aqui, ó, coloco assim, ó, igual conte.c de A1. Coloca aqui, ó, A1, vou colocar aí mais para ficar melhor, A1 até C3. C3, ponto e vírgula, condição maior que 10. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, no intervalo de A1 até C3, que é esse intervalo aqui, ó, A1 até C3, eu quero saber quantas células eu tenho preenchidas com o valor condição é maior do que 10. Então, nesse exemplo aqui, ó, maior do que 10, ó, 1, 2, 3, só vale maior do que 10, tá? Então, três células. Então, aqui nesse caso, a resposta é 3, tá? Três células preenchidas com números maiores do que 10, que era a minha condição, tá? E é isso que conteC faz. Legal, agora vamos ver a questão. A senhora alternativa é que tem aqui essa fórmula. Então, você pode ver que dentro dessa fórmula aqui, eu tenho uma, aqui, essa parte, ponto e vírgula essa parte. A parte amarelo representa o intervalo. A parte em azul representa a condição. Só que na condição ele colocou uma outra função. Eu tenho que achar qual é o número que essa função vai me trazer para poder saber. O intervalo é esse mesmo, ó, de A1 até C3. Só que eu não sei ainda qual é a qual é o número que vai sair aqui, no caso. Vamos ver, qual que é a função aqui, ó, maior. A função, o que a função maior faz? Ela vai trazer o maior número de acordo com uma posição. Esse 1 aqui, pessoal, esse 1 aqui, ó, ele indica a posição do número. Ou seja, eu quero números que sejam maior do que, ou perdão, eu quero o primeiro maior número, tá? Aqui quer dizer o primeiro maior número. Então, no intervalo de A1 até C3, quem é o primeiro maior número? Vamos ver? Então, vamos ver aqui, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu ver, tá posicionado aqui. Aí. Legal. Então, no intervalo de A1 até C3, quem é o primeiro maior número, no caso, né? O primeiro maior número. O primeiro maior número é o número 12. Esse é o primeiro maior número, correto? Beleza. Então, como que vai ficar essa fórmula no final? Ela vai ficar assim, ó. Igual, conte ponto C, de A1 até C3, ponto e vírgula 12. Silvio, mas não tem aspas aí, nem maior, nem nada. Tudo bem. Quando eu coloco o número direto, eu não preciso colocar aspas. Quando eu coloco o símbolo aqui, por exemplo, do maior, esse símbolo aqui, ó, do maior aqui, ou menor, diferente, alguma coisa, eu preciso colocar aspas. Tudo bem? Como ele não colocou aqui, ó, como ficou só o número no final 12, eu posso, né, colocar o 12 direto, sem aspas. Então, o que o conte C está falando? No intervalo de A1 até C3, quantas células tem o número 12? Uma só. Só essa célula tem o número 12. Então, resposta letra I. Eu não estou procurando o número 12. Eu estou procurando quantas células tem o número 12. Esse 12 aqui é a minha condição. Indica que eu só vou contar as células que tenham este número aqui. Tudo bem? Então, eu estou procurando células. Quantas células tem o número 12? Não estou procurando o número 12. Então, cuidado com a pegadinha aí. Acredito que muitos candidatos marcaram a alternativa D aí, que seria a alternativa errada. Legal? Muito boa a questão aí, para fazer perder o ponto quem não estuda Excel. Vamos lá, então, agora para a questão de número 7. Olha só. Considere a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração original com as células A1 e B1 formatadas como data. Então, aqui, ó, né, A1 e B1. E aí, ele fala, ao inserir a fórmula A2, aqui na célula A2, né, essa fórmula aqui, qual será o resultado? Pessoal, a função dia, ela vai trazer o número do dia que você está procurando. Então, quando eu coloco aqui dia B1, ele vai me trazer o valor 20, porque em B1, o dia que eu tenho aqui é o dia 20. Quando eu coloco aqui na célula dia de A1, que é essa daqui, né, essa daqui, ele também vai me trazer o valor 20. Então, 20 menos 20 vai ser igual a zero. Quando que seria a resposta 31, no caso? 31, se ele usasse a função data. A função data faria essa diferença de dias entre uma e outra. A função data é uma função de três parâmetros, onde eu coloco ano, mês e dia. Então, se eu coloco data, o ano, mês e dia, menos data, o ano, mês e dia, que está falando aqui, a resposta seria 31 dias. No caso, a função dia, ela só pega o número do dia ali, tudo bem? Por isso, a resposta é zero, beleza? Legal? Vamos lá agora para a questão de número 8. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel, em sua configuração padrão, onde a célula A7, que é essa daqui, tem uma função soma de A1 a B5, exibindo o valor 62. Legal. Um usuário, então vamos lá, um usuário selecionou a coluna B por completo. Então, ele pegou a coluna B, quando ele clicou ali no B, né? Aqui, selecionou a coluna B por completo. Legal. E com o botão secundário, ou seja, botão direito do mouse, sobre a letra B, clicou no botão inserir. Inserindo, assim, uma coluna em branco, conforme a imagem a seguir, onde o conteúdo da célula A7 foi propositalmente oculto. Agora, ele ocultou aqui, só para você não ver o que aconteceu. Legal? Então, veja, ele tinha a coluna A, aí ele clicou na coluna B, inseriu uma nova. Então, os valores que estavam em coluna B, 6, 8, 7, sim, eles foram para a coluna C. Estão aqui, porque ele criou uma coluna no meio aqui, usou o botão inserir lá, coluna inserir. Nessa coluna em branco, o usuário inseriu o valor 1 em todas as células de B1 a B5. Olha lá, agora ficou assim. Então, veja só, a planilha A era assim, A e B, tudo bem? Aí, ele inseriu uma nova coluna, ficou assim, ABC. Aí, depois, ele foi na terceira figura, ele falou que na célula, onde era o B agora, ele colocou todo o número 1, preencheu com o número 1 aqui, tudo bem? E aquilo que estava na coluna B, foi para a coluna C. Antes, aqui, a soma de A1 a B5 tinha 62. Aí, ele pergunta aqui agora, assinale a alternativa aqui, conteúdo da célula A7, que é aquela que eu marquei, após as operações descritas no enunciado. Então, veja, essa aqui era o resultado primeiro. Então, aqui onde está o 62, ele tinha aqui a função soma, né? Aqui, ele tinha a função soma, que estava somando todos esses valores aqui. Na verdade, só lembrando, aqui ela estava somando isso aqui, ó, só para colocar, ó, a soma era isso aqui. Aqui, de A1 a B5, ó, que nem ele falou, soma de A1 a B5. Aí, beleza, essa era a soma antes. Aí, ele clicou aqui na coluna B, com o botão direito, e adicionou uma nova coluna. Temos esse resultado aqui. Aí, os valores, né, da coluna B foram para cá, na coluna C. Legal. Aí, agora, aí ele preencheu a coluna B com o número 1 e quer saber o valor total. O que acontece? Automaticamente, quando, como ele colocou uma célula no meio da fórmula, a fórmula que antes era assim, ó, igual soma de A1 até B5. Essa fórmula passou a ser igual soma de A1 até C5. Tudo bem? Por quê? Porque ele ajustou automaticamente a fórmula porque eu coloquei uma coluna no meio da onde estava a fórmula ali, entre os intervalos. Tudo bem? Então, ele está somando agora de A1 até C5. Legal? Então, se a soma antes era 62, 62 mais 63, 4, 5, 6, 7. Estou somando mais esses valores aqui. Então, resposta letra C, tá? Resposta letra C, porque ele passou a somar esses números 1, eles passaram a ficar dentro da fórmula. A fórmula que era assim, automaticamente, ela atualizou para isso daí. Tudo bem? Atualizou para isso daí. Porque o que acontece? Se eu colocasse uma coluna antes da letra A, a fórmula continuaria pegando só esses valores aqui. Ele não ajustaria para trás, ele fica ajustado entre o início e o fim da fórmula. O que eu coloco em ciro de célula no meio, ele ajusta. Mas se eu colocar uma célula depois da fórmula ou antes ali do intervalo que ele me mencionou no início, aí ele não pegaria. Tudo bem? Mas como foi entre, foi dentro ali, ele ajusta automaticamente. Por isso, a nossa resposta, ela é 67. Outra excelente questão da banca aí, né? Para pegar os desprevenidos, tá bom? Questão foi leve maldosa, como a outra da função data também. Foi uma questão, né? Ali, nada demais, porém detalhes, né? Que fazem a diferença ali para quem está estudando já Excel. Considere, né? Aqui para responder as questões do Outlook, as próximas, né? Que seriam 85 e 86. Então a gente tem um e-mail aqui, pessoal, vamos lá. É um e-mail que é de João para o Ricardo, com cópia para o Fábio, cópia oculta para o Pedro e o assunto reunião em 20 minutos. Tudo bem, esse é o e-mail. Vamos lá. Lembrando aqui, rapidamente, né? Só lembrando um detalhe aqui, que o João mandou o e-mail para o Ricardo, o Fábio e o Pedro. Mandou o e-mail para os três. Legal. Lembrando que o Ricardo sabe que o e-mail foi para o Fábio, o Fábio sabe que o e-mail foi para o Ricardo, só que o Ricardo e o Fábio não sabem que o e-mail foi para o Pedro. Mas o Pedro sabe que o e-mail foi para o Fábio e o Pedro sabe que o e-mail foi para o Ricardo. Obviamente, todo mundo sabe que o João mandou, tá bom? Então, beleza. Ricardo, ao receber a mensagem, clicou no botão Responder a Todos, né? Clicou no botão Responder a Todos e propôs uma alteração para que a reunião ficasse atrasada em uma hora. Todos... Deixa eu só marcar o nome do Ricardo aqui para não me perder. Ricardo... Todos os usuários que receberam a mensagem de Ricardo aceitaram a proposta. Assinale a alternativa com o usuário que não recebeu a mensagem de Ricardo e, portanto, não sabia do atraso da reunião. Veja, o Ricardo é esse cara aqui, ó. Esse cara foi o que respondeu a todos. Esse cara aqui foi o que respondeu a todos. Se ele sabe que o e-mail foi para o Fábio e veio do João, a Responder a Todos vai e-mail para o João e para o Fábio. Só que o e-mail não vai para o Pedro. Por quê? Porque Ricardo não sabe que Pedro existe, porque Pedro está em cópia oculta. Automaticamente, ele não tem acesso ao e-mail do Pedro. Então, quem não está sabendo desse atraso da reunião aí é somente o Pedro. Pedro que não está sabendo. Se o Fábio fizesse a mesma coisa, o resultado seria o mesmo. O Fábio mandaria responder a todos o e-mail para Ricardo e para João, mas Pedro não receberia a resposta. Tudo bem? Legal? Silvio, e se o Pedro clicasse em Responder a Todos? Como o Pedro tem acesso ao e-mail do Ricardo e Fábio, automaticamente, para quem queria o e-mail? Se o Pedro clicasse em Responder a Todos, o e-mail iria para João, Ricardo e Fábio. Legal? Vamos lá. 10. Assinado a alternativa que indica quais usuários receberam a mensagem original de João. Quais usuários receberam a mensagem original de João. Legal? E em qual pasta, o Outlook, essa mensagem foi automaticamente gravada. Galera, vamos lá. O fato aqui, o João mandou a mensagem. Ele está perguntando quem que recebeu a mensagem. O Ricardo, o Fábio e o Pedro. E essa mensagem vai ficar salva onde? Na caixa de entrada de cada um deles. O fato dos campos ali não vai mudar o local da mensagem. As novas mensagens chegam na caixa de entrada do usuário. Tudo bem? Então, quem recebeu a mensagem no caso foi o Ricardo, o Fábio e o Pedro e todos na caixa de entrada, gabarito letra B. Sem muito mistério aqui nessa questão. Legal? Vamos lá para uma próxima questão sobre pesquisa Google aqui. Assinado a alternativa que indica o termo de pesquisa no buscador Google em sua configuração padrão, que pesquisa a palavra tribunal, mas exclui a palavra justiça. Exclusão dentro do Google é pelo símbolo do hífen, o hífen do lado da palavra. Então, se eu quero excluir uma palavra, só tem uma alternativa aqui que mostra isso. O hífen aqui é o do lado de justiça. Então, é a alternativa letra D. Sem mistério aqui, tá bom? Estou pesquisando a palavra tribunal, mas estou excluindo a palavra justiça dos resultados. Tá bom? Os outros aqui não vão mudar aqui a questão. Aspas duplas é quando eu quero fazer uma pesquisa exata. Essa questão aqui, número 12, foi bem técnica, mas vamos lá. Na URL, URL é isso aqui, gente, é um endereço. URL é um endereço. Isso aqui tudo é uma URL. O por cento vinte, o que ele representa? Galera, aqui foi bem... Foi uma questão, vamos lá, por eliminatória aqui, eliminatória. O por cento vinte, ele está aqui, e ele está dentro da URL. URL, então, né, ele não é um sinal de adição. Nada a ver com adição. Ele não é um traço. Se fosse traço, ele colocaria um hífen, né, no caso ali. Não vai ser um traço, tudo bem? Ele não... O site não seguro, nada a ver. Por quê? Porque, ó, pode ver que ele está usando o protocolo HTTPS, tudo bem? O protocolo HTTPS é um protocolo de segurança. Então, é um site seguro, sim, tá? Então, é um site seguro. Site favoritos, eu sei que ele está marcado quando tem aquela estrelinha, né? Aquela estrelinha indica que o site está no favoritos. Aqui ele está falando só da URL, tá? Mas, por cento vinte, é um código HTML que indica espaço. Como dentro dos endereços de e-mail, dos endereços de internet, dos links, dos sites, não pode ter o sinal de espaço, ele usa esse código quando ele quer representar o sinal de espaço, tá? Então, nesse caso aqui, fica sendo letra A. Então, aqui, se você fosse pela lógica por eliminação, provavelmente, sim, você conseguiria responder essa questão, tá bom? Vamos lá. E aí, ele diz, assinale a alternativa com os arquivos que não consomem espaço em disco nesse computador. Então, ele quer saber qual arquivo desses três, atividades, contrato e financeiro. Qual desses três arquivos não está consumindo espaço do computador, tá? Então, fica muito fácil a gente ver, ó, quando eu tenho esse símbolo aqui, indica que o arquivo está sempre mantido no computador do usuário, que ele ocupa espaço, tá? Ele está sempre, porque ele mantém na nuvem, mas sempre tem uma cópia no computador. Então, está ocupando espaço. Esse aqui indica que toda vez que você for usar, ele vai baixar para o computador para, é... vai estar no computador para poder abrir o arquivo. Então, ele vai ocupar espaço. Só que esse símbolo da nuvem aqui, ele indica que o arquivo está somente no modo online, né? No modo dentro do OneDrive. Quer dizer que esse arquivo atividades, eu não consigo acessar se eu não tiver acesso à internet, tudo bem? Se eu não tiver acesso à internet. Então, somente o arquivo atividades, no caso .txt, é o arquivo que não está consumindo espaço do meu computador, tá? Somente esse arquivo. Próxima. Ao criar uma equipe do Microsoft Teams, em sua configuração original, são criados também, por padrão, dois recursos que estão rachurados aqui, né? Esses dois recursos aqui, que ele está falando, rachurados, né? Estão escondidos aqui, né? A seguir, ele quer saber o nome desses dois itens que estão aqui, né? Isso aqui é para quem trabalha com Teams, né? Diariamente vai saber aqui, legal? Mas, o que que acontece? Word, Excel, isso aqui é o nome da equipe, tá? Imagina comigo, isso aqui é o nome da equipe. Faz sentido eu ter o Word, Excel aqui? Faz não, né? Para que que eu vou colocar isso aqui, né? Não faz. Faz sentido eu ter o Wiki e arquivos? Pô, arquivos até poderia fazer, mas o Wiki, que é algum sistema de pesquisa, para o nome da equipe? Não, né? Então, não vai ter arquivos e membro, nem parte de postagens, né? Ali está o nome da equipe, mas eu vou ter postagens e arquivos, tá? As postagens e arquivos que fez. Isso aqui é para quem mexe com o Teams, né? Diariamente, sempre você vai ter essas duas opções ali. Postagem e arquivos, né? Dentro, tá? Então, uma questão assim, que essa questão podia ser, né? Quem não trabalha com Teams, às vezes usa muito o Zoom. É uma questão que vai pegar bastante ali, tá? Então, questão essa foi bem maldosa. Galera, é isso. Resolvemos aqui as questões. Se você quiser entrar para a turma de questões comentadas da Vunesp, o link está na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma com os conteúdos. Se inscreva no canal, deixa o like. Toda terça-feira, 15 horas, a gente tem uma aula aqui pelo YouTube, tá? Uma aula gratuita, ao vivo. Tem vários outros vídeos lá das aulas. E eu espero que você compareça na próxima aula, tá bom? Beijo grande e até a próxima correção.